Opa! Aqui é o Marco Doni da plataforma Relâmpago 3.3 E olha, quero te passar uma sacada top para você aplicar na pentatônica Chamada skip melódicos São saltos melódicos que você faz na pentatônica Que dá um ar profissional E é fácil O que é skip? São saltos Já vi vários artistas como o Joey Bonamassa Usando um solo lindo Eu voltei aquele solo Assim, umas 20 vezes de tão lindo que ficou Uma frase Dentro da pentatônica que ele fez Olha que bonito Então se eu pegar a pentatônica Deixa eu fazer um som bem lentinho aqui Em Lá menor Bem lentinho só para você Pode ser Dó Ou Lá menor Que são relativos A escala da pentatônica Segue aquele padrão lindo A aula Que eu fiz No vídeo passado Eu ensinei a cromatizar Olha o que eu fiz agora Fiz o skip Olha que bonito Parece uma música Coromatizando Sempre criando frases E gravando as bonitas Aí o skip Vai belezar demais E como que funciona o skip Você sabe a pentatônica Um, quatro, três, três Aí eu venho O skip é um salto Que eu faço Quatro, um Aí eu Em vez de voltar para o quatro Eu pulo uma nota Esse quatro E já vou para a nota De baixo Em vez de eu ir para a nota da frente Eu volto para a de trás Igual o caranguejo Anda de lado Dois passos para um lado Um passo para um lado E dois para o outro Um passo para um lado E dois para o outro Então vai ficar assim Vou começar com o dedo quarto Para ficar mais claro Desço Depois aqui É padrão Sempre o dedo desce O dedo desce O dedo desce Só que aqui O dedo não desce Porque a nota é aqui Desce Então fica Desce Desce Perdão Desce 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 E joga aqui embaixo Desce Perdão Desce Agora que vem aqui Desculpa Fazer lento é pior Que fazer rápido Agora que eu jogo aqui E para subir É a mesma coisa Está vendo Subo um Subo 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 É que eu estou olhando Como um espelho Para ver ficar ruim Na música Fica lindo Você conversa com o violão Então Na última passada Na última passada Quatro Três Quatro Desce Que parou meu Violão Mal contado Voltou Quatro Parou de novo Mas vamos lá Ao vivo é assim Guarda esse som É mais intuitivo Do que mecânico Mais intuitivo Quatro Um Aí desce para o de baixo De baixo aqui É que eu estou olhando Ao contrário Vou olhar aqui Quatro Um Desce Quatro Desce 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 Está vendo Desce 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 Aí volta Subindo Subindo Está vendo Subindo Aí pode misturar Com o cromatismo Misturar Com a Pentatônica Normal Pentatônica Cromatizada Pentatônica Com Esquipes Olha só Essa semana Rolou Muita matéria gostosa Penta Penta Normal Slide Promatizei Ok? Olha só Vou finalizar Vou finalizar Esse vídeo Se você gostou Desse vídeo Clica aí Que é uma matéria Sensacional Já vi Muitos artistas John e Bonamassa Que vem na minha cabeça Agora Mas eu já apliquei Isso em muito 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 Em várias músicas Vários artistas Sertanejo Sertanejo Universitário Chitão De Inxaró Já vi Aquela Aquela música Do Chitão De Inxaró É skip É parecido Com isso É parecido Então Existem vários Saltos Diferentes Então você vai criar Uma memória muscular Fazendo Esse tipo De salto Vale a pena Esse tipo De treinamento Devagar Devagar Para que Seu cérebro Passe Gravando O correto Isso dá certo Na ordem certa Então ó Mete o dedo aí No joinha Para me ajudar Se você não é inscrito Se inscreva no meu canal Ative o sininho Que vai ter Muita coisa boa Você já viu Que eu conectei Três matérias aqui Que vai fazer você Desenvolver na criação De solos Você pode assistir Quantas vezes você quiser O canal é seu O canal é nosso E eu queria aproveitar E fazer um convite Tá Porque nós acabamos De abrir As inscrições É Para a fila de espera Lá Para a próxima turma Que a gente vai abrir Para a plataforma Relâmpago Né Onde tem Um ecossistema De estudos Tudo organizadinho Fácil Mastigado Pentatônica Modos gregos Batidas Solos Escalas Se livrar da cifra De uma vez por todas Todo material Que você sempre sonhou Na palma Da sua mão E você Dentro dessa Dessa Lista de espera Vai ser um dos primeiros A receber Todas as informações De como é possível Fazer parte Dessa família Maravilhosa Que é a plataforma Relâmpago Que já está em nove países Dez países Eu acredito Agora que Né Tem Mais uma pessoa De um outro país Duas pessoas Acredito Várias pessoas De Portugal Muitas pessoas De vários países Estados Unidos Várias pessoas Graças a Deus De norte A sul Leste Oeste No Brasil E buscando lá Quase seis mil Alunos Tamo juntos Vamos nessa E até o próximo vídeo